Valeu professor, vamos ver agora. Tô falando com o senhor, acorda, pô. Sacanagem o que o boleiro fez ontem? Colar aquele cartaz nas minhas costas, né? Não, não. Isso aí não se faz, pô. Ei, professor. O que é? Acorda, pô. Tô falando com o senhor. Onde? E falando isso, onde o senhor tava ontem? Onde o quê? Quando? Fui atrás do senhor, aconteceu tudo isso, não te achei em vários lugares. Bebeu, professor? Eu tô falando da festa do time ontem. Te procurei e não te achei mais. Ah, tá, tá. Festa do time. Não, não. Acabei tendo que sair da festa, tive que resolver um problema lá na empresa, cara. Na empresa? Sim, sim. Um funcionário novo lá, novato, tava fazendo hora extra lá e acabou estragando a máquina. Aí o único que sabia fazer ela funcionar de novo era eu. Daí eles foram me buscar e eu fui lá, né? Resolver esse problema aí. Entendi. Tá, tá, mas fala aí o que aconteceu lá na festa. Boleiro aprontando como sempre, né, professor? E aquele maluco do Paulinho que quase botou fogo na festa, querendo se aparecer pro presidente com aquela pastinha dele lá que mostra pra todo mundo. O senhor se liga, hein, professor? Se liga que ele tá querendo uma vaga lá no time. Não, 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 gente. Pode ficar tranquilo, porque enquanto eu for o treinador do time, nem ele nem o boleiro botam os pés no time, tá? Fica tranquilo, cara. Tá, beleza, professor. Beleza. Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Cara, demais ontem o que eu fiz com o Didi, né? Eu vou colocar aquele cartaz, uma ideia sensacional, cara. Também ele veio aqui, querendo me assustar, dá uma esperada, né, Didi? O cara quer desfilar, que talento o cara tem pra desfilar? O cara não tem nem panturrilha. Dá uma esperada, né, cara? Eu sou um gênio, cara. Além de eu jogar demais, eu sou um vitoriado, né, cara? Eu sou. Ah, tá. Onde é só alguém me ver, cara? Com a metade da minha história. Tomaram fogo. Ninguém vai acreditar, cara. O que eu fiz. Profissional. E na Várzea. Também, cara. Com a metade da minha história, cara. Calma, cara. Não é um papel que dá pra matar a história, cara. Tu foi um grande jogador, homem. Ninguém vai acreditar, homem. Ninguém vai acreditar, cara. Tem que mostrar, cara. Olha ali, ó. Ali, homem. Eu dava elástico, homem. Caneta de calcanhar, cara. Elástico no ar eu dava. No ar, homem. Você tá querendo elástico no ar, homem? Cara, mas tem muita história, homem. Não é esse aqui que vai mostrar, cara. Mas eu queria só mostrar pro presidente que ainda tem muita linha pra queimar, cara. Polinha, vem papel, né? Porque tu casa acabou com a festa quando fogo na festa, né, pô? Calma, polinha. Respira, homem. Calma, homem. Como é que eu vou ter calma, homem? Enquanto o professor Cezão for no treinador de segundo, eu nunca vou pegar time lá, homem. Como não, polinha? O Cezão é a gente boa, cara. A gente boa pra ti, homem. Tu não percebeu que... Que lugar de mim, cara? Claro, começo de temporada, o time oscila um pouco, jogadores novos. E ontem, né, polinha? O Cezão tem o respaldo do presidente do time, né? Ah, não sei se ele tem respaldo não, homem. Não sei, não. Como assim, polinha? Ah, deixa pra lá, mas pega outro pra dentro e tá vazio isso aqui, cara. Ah, polinha, não tem jeito mesmo, né, cara? Ah, tudo entende mesmo, cara. Minha história é tudo que foi água abate e tudo aí. Também tem velho de time que eu dava elástico, caderno, nem carro canhado, velho de ar, homem. O governo, os caras vão acreditar que tudo queimado, cara. Eu não sei que o panetino, mas... Não, louco, olhando só, cara, a minha história, quem que vai acreditar ali, cara? os pontos que eu fiz, cara, é isso que... Relaxa aí, cara. Oi, eu também tenho que te pedir desculpa, cara, querendo ou não. Eu tenho uma parcela de culpa aí na tua história, né? Que quebrou fogo. Ah, pai, pô, tu não tem culpa nenhuma. Não, cara, naquela confusão lá, o Didi chegou empurrando lá, pô, segura, jogou um monte, né? Até atender fazer a parede monstra aquela, né? Mas não deu, no meio da confusão, aí caber esbarrendo em ti, a pasta caindo, né? Ah, mas nem esquenta, homem. Eu tenho uma coisa pra te contar, cara. Mas vai ficar só entre nós, homem. Ô, Paulinho, não, fica tranquilo, pode contar. Confia em mim, igual a torcida confia em mim, pode ficar tranquilo. Que que é? Deixa eu te falar, então. Ontem na festa, eu vi o professor saindo no carro da mulher do presidente. Então, mas qual o problema, mano? Mas qual o problema tem a mão de jovena, então, homem? Eles estão tendo um caso. Imagina, Paulinho. Cara, eu conheço o professor. Ele pode ter os defeitos dele. Ele tá agora andando com o Didi, metendo umas passadas por aí, mas eu conheço a índole dele. O professor é um cara sério. Ele não ia fazer isso, ainda mais com a mulher do presidente, né, cara? Capaz, homem. Tu é jovena. Tá tendo um caso, sim. E vou provar. Será, Paulinho? Ah, você que morava lá com o professor nunca viu nada diferente? Cara, às vezes é na quarta-feira. Era um dia que ele chegava mais tarde, né? Mas ele falava que ficava fazendo o serão lá na empresa. Então, isso é normal, né? Na quarta-feira? Mas na quarta-feira é o dia que tá o presidente vendo o jogo aqui no bar. E ele deve... Ah! Ô, Paulinho. Verdade, né? Tu nunca percebeu? O presidente tá aqui vendo o jogo toda a quarta. O senhor está no serão. Tá no serão. Cara, será, Paulinho? Homem, eu vou descobrir isso aí. Pode deixar. Eu vou descobrir isso aí. Quero ver se na outra a quarta-feira já não tô jogando no time. Tá bom agora? Ô, show de bola. Show de bola. Agora sim. Fala, professor. Como é que tá? Bom, certinho? Que aí? Eu joguei em gurizada no bar hoje? Bah, cara. Infelizmente, não vou poder ficar. Tem umas horas exas pra fazer lá na empresa e não vai dar pra ficar vestido. Tá, professor, irmão. Tudo esse perfume aí, cabelinho arrumado, vai trabalhar, mas é hora extra mesmo. Tá, mas você já me viu fedendo aqui, cara? Eu sempre tô cheiroso, cara. E vai uma coca que eu quero levar lá pro cerão. Sim, eu vou pegar ali pro senhor. Vou. Mas eu? Ah, não. Fizão, fizão, fizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão. Fizão, pizão, pizão. Fizão, 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 pizão. Olha, o que é de bola, velho? Qualidade, qualidade. Não, imagina se eu tô com a 10 ali. É, eu tinha que mudar. E o que eu te falei, ó, o professor saiu agora, ó. E o presidente falou que vai chegar um pouco atrasado. Ha! É certo que alguma coisa tem aí, ó. É verdade, hein, Paulinho. O professor chegou rapidinho e saiu, hein. É, bom. Olha aí. Vai. Chuta, chuta. Oh! Gol! Cara, olha só. Diferenciado. Pareceu o batalhão na bola, cara. Eu também não. Não, eu jogo mais, cara. Não, foi um golaço. Não, não, não. Não, cara, eu tinha que estar lá, e o cara tinha que estar aqui sentando mais praia, ó. Cara, não mais. Não, foi um golaço. Não, foi um golaço. Não, foi um golaço. Fala aí, fala. Tá daqui agora? Oi, cadê? Bom. Olho! Ué. Vai ter aqui um jogão. Estão voltando a falar. Não, o cara é bom. Não vou tirar os metros do cara, mas eu sou melhor que ele, né, cara? Ah, mas ele também não é tanto, né? Tava comigo. Não, aquela parede que ele fez. Parede sem concreto. Tem que ser concreto, né? Sempre, sexta-feira. Parede mole daquela ali. Um açubro cai, né? Mas enfim. Vamos lá. Tava com o clube. 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 Receber o que? Só se for carinho da mulher Ah, Paulinho, jeito o que, cara? Fala É simples, eu só quero que eu e o boleiro voltemos pro time Sonha, né, Paulinho? Tu acha que eu vou botar tu e o boleiro junto no mesmo time? Tu só pode estar ficando louco, cara Você que sabe, né, Ferro? O presidente não vai gostar nada disso, hein? Ele lá toda quarta-feira vendo o jogo e você aqui dando ciência na mulher dele, hein? Que papelão isso aí, hein? Olha, ainda mais se eu contar pra ele, né? Aí sim vai ser ferrado pro teu lado Hã? Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho? Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro Mas olha aqui, ó, o assunto morre aqui, cara Relaxa, professor, agora tu é meu parceiro e meu treinador E o que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo, beleza? Olha só no que eu fui me meter, cara Agora eu tô na mão do Paulinho Cara, isso não podia acontecer comigo Agora o que eu vou fazer, meu? O que é isso, Léguelé? Salve o Miguel, salve o Miguel O que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar O que é isso? O que é isso? Nossa vida